Band Entrevistas. Oferecimento Cressol. Vem junto. Somos a Cressol. Muito bem, vamos começar mais um Band Entrevistas desse sábado e hoje nós vamos conversar com o gênio da política, o deputado federal Ricardo Barros e atual secretário de Indus e Comércio do Paraná. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Muito bem. Ótimo. Hoje eu vou contar um pouquinho da história do senhor. O senhor nasceu em Maringá, né, deputado? Nasci em Maringá, aqui na Santa Casa e tenho mantido toda a minha trajetória aqui. Morei em Curitiba há quatro anos, meu pai foi deputado estadual, deputado Silvio Barros. Depois moramos em Brasília há dois anos, quando ele foi deputado federal. E aí retornamos para Maringá, quando meu pai foi eleito prefeito e de lá estou permanecendo por aqui. O senhor estudou em Maringá mesmo, deputado? Na Universidade Estadual de Maringá me formei em engenheiro civil. E aí, como que o senhor... como que foi a ideia de entrar na política? O senhor sempre começou como o seu pai, né, acompanhando as obras, mas o senhor mesmo? Meu pai, quando prefeito, nos colocou, eu, o Silvio, de estagiário na prefeitura. Eu fiz de tudo lá. A gente batia carnê de peito. E o que antes era na máquina, não era... tinha impressora, computadora, era na máquina. Ficha de controle de arrecadação. Tinha umas fichas enormes, amarelas, que a gente lançava as contribuições das empresas. E carreguei Teodolito aí, por essas varjas de Maringá, com o topógrafo da feitura. Fizemos, inclusive, a demarcação, a medição para a construção da cobertura do estádio. Então, tinha os pilares lá. Nós fizemos a medição para construir a cobertura do estádio, que foi uma obra também da administração do meu pai, Silvio Barros, o Chico Neto, o viaduto da Tuiuti, a Perimetral Sul. E fiscalizei obras, como a Escola Delphi Moreira, lá no São Domingos. Então, foi bacana. Fiz estágio em todas as prefeituras, em todos os departamentos da prefeitura. Depois, meu pai faleceu em seguida do mandato, terminou em 79, o mandato a 77. O mandato de prefeito, meu pai faleceu em 79. E eu fiquei empresário, era dono da rádio Maringá FM com meus primos, depois comprei Rádio Jornal. E, nesse período, a gente tinha lá o Lindolfo Júnior, que era funcionário da rádio, líder de audiência, apresentador da Globo, deputado, que era o nosso candidato da renovação naquela eleição. Mas aí ele resolveu ser vice do candidato João Preiss, e o nosso grupo da renovação falou, não, vamos lançar um candidato, porque a onda é de mudança. E eu saí candidato e acabou que vencemos a eleição. Saí com 1%, ganhamos a eleição aqui em Maringá. E fez uma gestão azeitada, como diz, né? Uma das melhores gestões dos últimos anos. Eu diria que fizemos um trabalho, uma gestão disruptiva, né? Nós fizemos coisas muito inovadoras. Fizemos aqui o primeiro gerente municipal do Brasil. Fizemos a terceirização de todas as escolas e creches para cooperativas de trabalhadores. Pagávamos per capita para os alunos. Criamos uma competição de qualidade entre as escolas, porque se o aluno vai para uma escola, o dinheiro vai para aquela escola. Se ele vai para outra, o dinheiro muda. Então, havia uma disputa das escolas por qualidade. Era um momento... Tem publicações do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, da Unicef, do CEMPEC, positivamente sobre essa experiência de escolas cooperativas em Maringá. Fizemos uma administração muito ousada, com o presidente Collor me ajudando muito. Asfaltamos 13 bairros, fizemos 17 creches. Fizemos a mudança do pátio da ferrovia aqui do centro da cidade, esse novo centro que existe hoje. Uma obra da nossa... Uma nova Maringá, né? É muito importante para a cidade, porque a Avenida Erval, a Avenida Duque de Acheza, acabavam no muro da rede ferroviária. E hoje elas fazem essa integração. Então, eu gostei. Foi um mandato muito positivo, muito interessante. Criamos uma referência de trabalho. Tanto que eu fui deputado federal mais votado em quase todas as eleições aqui. Todas menos uma, que foi a eleição anterior, que o sargento foi mais votado que eu. Nas demais, eu fui sempre deputado federal mais votado em Maringá. Foi a eleição pontual, né? Diferente. Seis mandatos. Seis mandatos. Mas assim, o senhor como prefeito, o senhor conseguiu vários prêmios. Um importante foi o prêmio Amigo da Criança, né? É, um prêmio da Unicef, que se referia a um programa de apoio ao adolescente aprendiz. A prefeitura pagava 50% do salário dos aprendizes e o empresário pagava 50% do salário para que os jovens no contraturno estudavam de manhã ou à tarde no contraturno, trabalhavam nas empresas, aprendiam uma profissão e ainda levavam um dinheirinho para ajudar a renda familiar. Quer dizer, mudando a vida de todos, né? É, especialmente pela introdução ao mercado de trabalho, para que o jovem convivesse com outras pessoas, empreendedoras e se estimulasse a ser também um empreendedor. O conselho da criança foi o senhor que criou também, né? Foi o primeiro no Brasil, né? Conselho Municipal, Conselho Tutelar, primeiro do Brasil. Eu fiz um modelo diferente. Não era eleição individual, era uma chapa completa, onde tinha que ter psicólogo, advogado, pedagogo, né? As pessoas qualificadas para exercer a função de conselheiro tutelar. Mas foi o primeiro conselho tutelar do Brasil em Maringá. O deputado é assim, fez 70 anos e foi homenageado o teu avô, né? Ele já era um dos pioneiros, já fazia história em Maringá, né? Bom, o avô Duvaldo Bueno Neto, pai da minha mãe, Dora Bárbara, chegou aqui em Maringá dia 10 de maio de 47, no dia que fundou-se a cidade de Maringá. E ele tinha encomendado uma casa ali na Praça Raposo Tavares, comprou um terreno. A casa não estava pronta, não tinha nem cobertura, mas ele chegou com a família, nove filhos, vieram da ilha de Santa Helena, onde minha mãe nasceu e veio para cá com 12 anos, e se estabeleceram em Maringá. O avô Duvaldo plantava hortelã, tinha o bazar ok, né? Tinha o táxi aéreo Maringá, o primeiro táxi aéreo de Maringá, tinha o primeiro cinema de Maringá, fundou o Rotary Club, o Maringá Club, o Clube Ípico, sócio número um da Coca-Mar, então era uma pessoa visionária, ele morou em Nova Iorque, então ele tinha uma visão realmente muito ampla do que é que se poderia fazer. E foi o quarto presidente da Associação Comercial de Maringá. Nesse táxi aéreo, que dois tios meus eram pilotos, ele, meu pai, Silvio Barro, chegou aqui em 42, cinco anos antes da cidade ser fundada, chegou com 16 anos, né? E trabalhou aqui em várias coisas, ele era instrutor de aviação, porque para chegar aqui era só de avião mesmo. Então, meu pai foi instrutor da minha mãe, né? Que foi piloto também. Ela foi a primeira pilota mulher. Ela era aqui, brevetada, faz 71 anos que ela foi brevetada, com 15 anos de idade, porque ela ia ser pilota do táxi aéreo também do meu avô. Mas daí o avô decidiu fazer o cinema, o primeiro cinema de Maringá, que é onde é hoje a loja Riachuelo, e ela ficou gerenciando o cinema. E os outros, meu avô teve vários cinemas aqui, Cine Plaza, Cine Pedute, Cine Ouro Preto, Cine Maringá. Ele tinha vários cinemas aqui e a minha mãe que gerenciava esses cinemas. Aí, meu pai era piloto, ela era aluna, acabaram namorando, e depois meu pai veio a ser vereador em Maringá, deputado estadual, deputado federal, prefeito da cidade. O senhor, a sua família participou da história de Maringá, né? Todas as grandes obras passaram pelos bairros, né? É, nem todas, mas quase todas. Nós pudemos contribuir, ou iniciar, ou dar continuidade. Contorno Norte, eu viabilizei os recursos junto à bancada federal do Paraná, uma obra muito importante, porque salva muitas vidas ali, nesse cruzamento com a Colombo, morria muita gente. O mudança do pátio de manobras, o rebaixamento da linha férrea, são obras que nós colaboramos, né? Para que elas acontecessem. O Hospital Municipal também é obra com recurso federal. Agora, o terminal urbano, que está aí no centro, a obra do Oscar Niemeyer, que vai iniciar agora o Centro de Eventos do Oscar Niemeyer, o Contorno Sul Metropolitano, que é outra obra de 380 milhões, ampliação do aeroporto, 100 milhões de reais. Então, eu sempre busquei grandes recursos para resolver grandes problemas ou para gerar para a cidade grande oportunidade. A cidade industrial de Maringá, que foi feita também no mandato do Silvio e do Pupim, ela tem 125 alqueires de cidade industrial, 6 quilômetros tem na avenida principal, tudo vendido, todos os terrenos lá, agora com muitas construções na cidade industrial, porque Saneapara e Coppel demoraram para disponibilizar água e luz lá, mas está agora pleno vapor. Então, a cidade tem infraestruturas muito grandes, fortes, que decorreram dessas intervenções que nós pudemos fazer lá, porque eu estou a sete mandatos na Câmara Federal, mais a Sida, que foi deputada federal no mandato, e eu era secretário de Estado nesse período. Então, fui ministro, trouxemos o Hospital da Criança, que é uma obra belíssima e que vai ajudar muito a saúde de Maringá, gerar 1.100 empregos. Então, nós temos uma parte da história. O Hospital da Criança é que hoje, toda criança que precisa se tratar com câncer, por exemplo, tem que se deslocar para Curitiba. Isso vai evitar, não só a Maringá, mas toda a região, né, Bairro? É, porque é muito sacrificado uma criança sair de Maringá, fazer uma quimioterapia em Curitiba e voltar. É muito... E não há justificativa para isso. Nós temos capacidade, o hospital está pronto, construído, praticamente todo equipado, e já conversamos com o prefeito Ulisses Maia, com o secretário de Estado, Beto Preto, que reassume agora, e com a ministra da Saúde, Nízia, também já foi visitada. Nós vamos iniciar o funcionamento do hospital e vamos dar conforto para essas crianças de Maringá, que, infelizmente, adquiriram o câncer. Bom, deputado, como o senhor está de secretário, mas eu estou falando como um geral, como o senhor foi deputado, não só de Maringá, mas de toda a região, o senhor também trouxe muitas obras e atendeu muito toda a região, né? Sarandipa e Sandu e todas as cidades da região, né? Muitas obras. O prefeito Poupato sempre agradece. Foram 20 milhões a fundo perdido para saneamento em Sarandipa. Para você ter uma ideia, esse dinheiro já está há cinco anos lá e não terminou as obras ainda. Ainda estão gastando esse dinheiro para fazer infraestrutura de saneamento em Sarandipa. Sarandipa é uma cidade que vai estar praticamente toda asfaltada, com água e esgoto 100%. São investimentos que a gente faz porque precisamos melhorar o entorno de Maringá. Pai Sandu também, várias obras, quadras cobertas de escolas, asfalto, posto de saúde, investimentos importantes para melhorar a qualidade de vida da gente em Sarandipa. Mare Alva, muito dinheiro, muitos recursos estão lá. A gente tem uma parceria com o Celso Martini, depois o Vitor Martini há muitos anos. E assim acontece com tantas outras cidades aqui no entorno de Maringá e em outras regiões que agora eu atendo também como deputado federal. Algumas obras o senhor sempre articulou também, por exemplo, o Contorno Norte foi emenda de vários deputados e o Contorno Sul que está para começar também a obra de vários deputados. É, emenda de bancada, na verdade. Como é que funciona, deputado, para quem está em casa? No orçamento da União, cada Estado tem direito a propor emendas que são iniciativa de todos, do conjunto dos deputados e senadores. Ou seja, nós aqui propomos para Maringá, esse ano tem, por exemplo, para Maringá, 60 milhões no contorno sul metropolitano e 40 milhões na ampliação do aeroporto. Que nós solicitamos e todos os deputados apoiaram. Aí Ponta Grossa pediu alguma coisa que nós apoiamos, Londrina, Curitiba e outras coisas. Então a gente troca apoio. Então as emendas são da bancada federal, mas indicadas por nós parlamentares de Maringá e eu lidero esse movimento para atrair os recursos. Então isso tem dado muito certo. Porque a emenda de bancada tem um limite de valor muito maior que a emenda que cada deputado tem no orçamento para destinar. Eu estive em Brasília e aí conversei com vários deputados e assim, o pessoal do Paraná sentem muita falta a tua, porque você articula no Paraná inteiro. Eu adquiri em Brasília, ao longo desses sete mandatos, credibilidade. As pessoas sabem que a minha palavra nos acordos políticos é uma certeza. Quando eu dou a minha palavra, quando eu digo que alguma coisa vai acontecer, vai acontecer. E a política é o fio do bigode. São acordos que a gente faz, olha, você me ajuda aqui que eu vou te ajudar lá e eu nunca deixei de cumprir um compromisso político. Esta credibilidade é que me fez ser chamado para ser líder de todos os governos, desde o Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, ministro do Temer, líder do Bolsonaro. Então, por quê? Porque para articular todos os 500 deputados, você precisa de alguém que tenha credibilidade. É isso que me faz ser chamado para ser um coordenador de articulação política nos governos. E o legal é que aqui na base, aqui na base, todo mundo falava, não, agora ele vai ser líder do Lula, porque não tem como. Se o senhor estiver lá em Brasília, o senhor precisa estar articulando e fazendo a diferença mesmo. Olha, eu sou um político de resultados. Eu falo, gente, Ricardo Barros, política de resultados. A gente está na política para resolver o problema dos mais carentes, para resolver a creche de qualidade, a escola de qualidade, a infraestrutura, asfalto dos bairros. Então, só vou conseguir isso se eu tiver acesso ao governo, se eu tiver trânsito com o governo. Porque quem tem capacidade de resolver ou é o prefeito, ou é o governador ou é o presidente da República. Então, por isso, a nossa atitude política é sempre de colaborar com a governabilidade e, em troca disso, trazer recursos para atender as nossas bases e as pessoas que votaram na gente que querem uma melhoria na sua qualidade de vida. Eu vou pedir licença para esse gênio da política. A gente vai para o intervalo comercial, mas no próximo bloco vamos falar sobre os desafios do deputador Ricardo Barros, como secretário agora, servindo o governo Ratinho. E se ele vai ficar por quanto tempo? Vamos perguntar, né, por quanto tempo ele fica aqui no Paraná, porque nós precisamos dele. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso banho de entrevista nesse sábado. E estamos entrevistando o secretário de Indústria e Comércio do Paraná, o deputado federal licenciado Ricardo Basso. E agora sim, deputado, vamos falar de agora. Muitos projetos para esse ano? Sim, esse ano eu aceitei o convite do governador Ratinho Júnior para ser secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná. Estou estruturando uma proposta de plano de ação da secretaria, porque a secretaria estava extinta. Então, ela está sendo recriada. Eu tenho participado de várias missões empresariais, visagens. Fomos à China, a China não, ao Japão, à Coreia, com o nosso governador Ratinho Júnior. Tem agora a missão para os Estados Unidos, Portugal, depois Itália. Atrair grandes investimentos para o Estado. Mas temos o nosso feijão com arroz aqui também. A solução para os municípios de baixo IDH, que o governador determinou que a gente buscasse solução. São barracos industriais a fundo perdido, parques industriais, infraestrutura, qualificação de mão de obra, crédito para os empresários que queiram empreender nessas cidades. Porque a gente precisa equilibrar as oportunidades. O nosso Estado é muito rico, mas tem regiões que não têm dado oportunidade para os seus jovens poderem trabalhar. Então, tem um conjunto de medidas que caminha nessa direção. O Paraná era a quinta economia do país, historicamente, agora é a quarta, passou o Rio Grande do Sul. Então, uma coisa importante para o nosso Estado. O Paraná tem pleno emprego. O nosso desemprego aqui é 5, 6%, que são pessoas que não estão buscando emprego, não querem, não estão tentando o mercado de trabalho. Elas estão ou cuidando da família, do pai, da mãe, que está com idoso ou de um filho excepcional, ou estão estudando e não estão buscando. Então, nós estamos quase numa situação de pleno emprego. Todas as áreas têm demanda. Estão buscando mão de obra qualificada e não acham para contratar. Então, é um bom problema que nós temos, mas que precisa ser resolvido também. E o agro, que é muito forte aqui no Paraná, e vai crescer muito agora com o autocontrole sanitário dos segurificos, dos abatedouros, que vão não precisar de um servidor concursado do Ministério estar lá para acompanhar a operação. Isso vai ajudar muito. Essa fiscalização vai ser feita por amostragem, por auditoria. E os empresários vão se comprometer, num programa de sanidade, a manter a qualidade dos produtos, até porque, senão, perdem o mercado, se não tiver qualidade. Vai ser muito bom para o Paraná. Vamos crescer muito nessa área. Vamos crescer muito no automotivo. Vamos crescer na área de serviços, desenvolvimento de software. A Secretaria de Educação do Paraná tem um programa chamado EduTech. Está dando curso profissionalizante no ensino médio. Então, os jovens já saem da escola com alguma habilidade profissional. E isso tem sido muito bom e tem ajudado muito o nosso estado do Paraná. Eu vejo que o senhor tem andado bastante. Isso para conhecer mais as regiões que o senhor já conhece, mas também para ver, para sentir os problemas de cada região? Estou me atualizando, né, Carlinhos? Porque eu já andei todos os municípios do Paraná, os 399, duas vezes. Fiz duas que eu chamo de caravana progressista. Botei o pé na estrada, visitei tudo. Porque é importante a gente conhecer. Como agora, na Páscoa, eu fui entregar ovos de Páscoa para os presidentes de bairro, que é uma tradição, há muitos anos eu faço isso. E é uma oportunidade de eu me atualizar sobre a cidade, ver como está a geladoria da cidade, está bem cuidado, está limpo, o seu asfalto está sem buraco. Então, a gente consegue entender como está a situação. Os presidentes de bairro falam se o posto de saúde está indo bem, está indo mal, se tem vaga na creche, se não tem. Então, isso tudo, a política é a gente entender a demanda das pessoas e lutar para resolver, achar dinheiro, atitude que possa atender a demanda das pessoas. Então, nesse sentido, as coisas estão caminhando muito bem e eu estou muito animado em poder visitar todo o Estado de novo, falar com os prefeitos, entender os atuais problemas, porque a caravana progressista eu fiz há 10 anos atrás. Então, vou fazer de novo. Daqui a uns dias eu estou na estrada, vou andar tudo de novo. Não, não é fácil andar com o deputado, não, porque eu fui, eu era repórter do Fabretti, Luiz Fabretti. E aí eu fui seguir o deputado, não é fácil, não. O senhor anda, deputado. Anda e tem agilidade, né. E o impressionante para o deputado, nós estamos conversando aqui, eu tive que esperar mais ou menos uma hora, por quê? Porque ele atende mesmo. O senhor atende quantas pessoas por dia, deputado? É, 40, 50, quando fazemos a agenda cheia e daí aparece muita gente extra. Hoje mesmo tivemos uns 10 atendimentos extras aqui que não estavam na agenda. Então, é corrido, né. Acabei que atrasamos um pouquinho aqui a nossa entrevista, mas eu, aqui, meu escritório é porta aberta, eu moro aqui em Maringá, toda semana eu estou aqui, o escritório, sim, você sabe, eu atendo no escritório. As pessoas sabem disso, chega aqui, vê o portão levantado, já entra, sabe, que vão poder conversar e eu atendo, porque é a nossa obrigação. Quem se dispõe na vida pública tem que ter essa percepção de que as pessoas nos veem como uma possibilidade de solução. E aqui é fácil, porque eu falo sim, e se eu falar sim, pode saber que vai acontecer. E falo não, muito não, olha, desculpa, não sou eu a pessoa que pode lhe ajudar. Mas o senhor dá o caminho. Para esse problema, procure o fulano, procure o ciclano. Então, eu não fico enrolando, ah, vou ver, estou vendo, nada disso. Sim, não. As coisas andam rápido. Deputado, o senhor está de secretário, mas o senhor também é deputado. Como o senhor vê o país neste momento, essa mudança de governo, leva um período para o país se ajeitar? O Brasil já foi governado pelo PT há 14 anos. Então, às vezes, os empresários me falam, ah, meu Deus, o que vai acontecer agora? Nada, vai acontecer o mesmo que aconteceu antes, durante o governo do PT. E os empresários estão aí, as suas empresas estão aí, suas fazendas estão aí, seu patrimônio está aí. Então, não há que ter essa ansiedade de que alguma coisa diferente vai acontecer do que já aconteceu antes. Claro, são governos diferentes, são filosofias diferentes, pensamentos diferentes. Mas, para quem está tocando a vida, é olhar a regra e jogar dentro do jogo. Eu diria para você que este governo, eleito agora do presidente Lula, ainda não está com a direção clara. Eles mesmos não sabem exatamente o que querem, não se entenderam entre si de qual é a direção. E, quando isso acontecer, brevemente, dois, três meses, o governo vai falar, não, é por aqui que o governo vai andar, nós vamos opinar. Achamos bom, achamos ruim, vamos aprovar, não vamos aprovar, vamos mudar. Mas, enquanto o governo não tem uma clara direção, eu não acho adequado a gente opinar se está bom ou se está ruim. Mas, assim, a expectativa para o nosso senhor e o secretário dos comércios, para o comércio, como o senhor vê o momento? O comércio está sofrendo um pouco a insegurança do investidor. As pessoas estão esperando para comprar carro, para comprar fazenda, para comprar apartamento, todo mundo meio querendo saber como é que vai ser. Guardando dinheiro. E aí, o juro está caro, ao mesmo tempo, quem aplica dinheiro está tendo uma boa remuneração. Então, às vezes, está melhor aplicar do que trabalhar. Então, é isso aqui, nesse momento, até que o governo dê uma direção e as pessoas tenham confiança no caminho que o governo vai trilhar, há um soluço na economia. As pessoas esperam um pouco para tomar decisões. E, logo que o governo tomar a sua direção e, se houver apoio no parlamento para que isso aconteça, retomamos aí um ritmo de crescimento importante aqui para o nosso país. Secretário, estamos nos últimos anos desse mandato de municipais. Teremos eleições no ano que vem. E aí, o progressista terá candidato em Maringá em todas as cidades? Como será? O comando partidário é ter candidato. Quanto mais candidato nós temos, mais prefeitos elegemos, mais esses prefeitos podem ajudar os nossos candidatos a deputado ou, se perderem a eleição, concorrer a deputado. Porque um partido, na essência, ele é o número de deputados federais que ele tem. É isso que diz o fundo partidário e o horário eleitoral. E nós precisamos do fundo partidário e o horário eleitoral para fazer a política do jeito que está hoje aprovada o financiamento de campanha. Então, nós vamos tentar ter candidato em todas as grandes cidades do Paraná para formar lideranças para o futuro. E nas pequenas também. Estamos correndo atrás aí de gente que se disponha a dedicar o seu tempo para resolver o problema de todos, especialmente dos mais carentes. Eu sempre converso com as pessoas, a gente tem que ter paciência com os políticos. Parece fácil, gente, mas não é não, né, deputado? Por exemplo, nós estamos aqui sábado, meio-dia, conversando com o deputado Ricardo Barros. A vida não é fácil do político, né? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. A política é uma atividade exigente. Você precisa estar o tempo todo, em todo lugar, sempre disposto, atualizado e tem que gostar. Porque as pessoas se aproximam do político, veem o político como um caminho para resolver os seus problemas. E você tem que receber bem essas pessoas e ser honesto, sincero e eficiente para dar atenção aos que mais precisam do poder público. Porque o rico só paga imposto. Mas o pobre depende da escola, da creche, do ponto de saúde e ele confia no político para ajudar. Eu não podia deixar de mandar, eu estive com o Joel Maluceli, que é o nosso diretor, mandou um abraço para o senhor, que admira muito. A Georgette, a Mariana Maluceli e agradecer por esse tempo e por tudo que o senhor faz por nós. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns, Carlinhos, pela sua atividade aqui na comunicação, pela sua liderança lá em Paissandu. E a família Maluceli, que é um grande exemplo de empreendedorismo do Paraná. Tem várias frentes de atuação, todas elas com muito sucesso. Obrigado. Você que está em casa, fique com Deus, que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Sábado que vem estaremos aqui de volta. Band Entrevistas. Oferecimento. Cressol. Vem junto. Somos a Cressol.